Bom, e hoje na marca do pênalti, claro, né, está o Fabiano Baldasso e a pergunta pra ele é que presente você vai comprar para Andrés Nicolás D'Alessandro Baldasso? Presente ele já deu pra todo mundo que gosta de futebol. Só queria dizer o seguinte, teve um fenômeno nessa noite, foi o eclipse da lua. Um fenômeno interessante que é chamado de lua sangrenta, porque a lua na verdade atinge conotação vermelha. Desculpem os astrônomos, mas isso foi uma homenagem ao D'Alessandro, dos céus. D'Alessandro está completando 33 anos, e aos seus 33 anos de idade, uma idade representativa, eu não duvido da multiplicação dos pães e do transformar o vinho, a água em vinho. Isso também pode acontecer. Só quero te dizer que tu vai acabar com a carreira do D'Alessandro com 33 anos. Porque tu tá citando que o 33, olha o que aconteceu mesmo. Eu só fico imaginando assim, eu só fico imaginando se o D'Alessandro fosse bom mesmo. O que diria esse rapaz? Ah, não, não, Ribeiro, para com isso. Pô, pelo amor de Deus. Aí o Ré que tem razão, pendurou a melancia no pescoço para caminhar no centro. O Ré que já mandou tu pendurar uma melancia no pescoço. Eu respeito as opções de contrário. O que aconteceu no domingo foi a amostra do que é o D'Alessandro. Uma pequena amostra num jogo de campeonato gaúcho. O D'Alessandro bateu, apanhou, lutou, fez gol, apitou o jogo com o árbitro, chamou a torcida, subiu na tela. Esse é o D'Alessandro, intenso, craque, gênio, Deus D'Alessandro. Meu, uau. Mas assim, falando sério, é um jogador que tem que se parabenizar, está completando 33 anos, é um dos maiores da história do Internacional. E há sete anos jogando em alto nível aqui, né? Renova agora. D'Alessandro tem que ter o contrato renovado com o Inter, se adiante Internacional e renova, porque senão o River vai levar ele embora. D'Alessandro, ano que vem, quando terminar o contrato, tem 34 anos. Ele é um jogador franzino, ele tem uma complexão física que vai dar mais vida. É, pode vender mais. Renova agora. É uma vida maior, gente. Só tem uma coisa... Você não vai dar parabéns para o D'Alessandro? Não, um abraço. Eu só disse assim... Ah, se eu sou o D'Alessandro, o que eu não queria era parabéns do River Neto. Não, D'Alessandro, por que que tu cometeste o grande equívoco, se é que você não fizesse isso, de convidar o D'Alessandro para o seu aniversário? De convidar o Baldasso. É, o Baldasso? Eu não sou profissional, eu não preciso disso. Não, não. Eu elogio o D'Alessandro porque eu entendo de futebol. Não, mas ele precisa alguém para pagar a valia. Vai que manifestação sem o meu irmão. Cada vez mais sucesso, maior camisa 10 em atividade no Brasil, né? Isso não é nós que estamos dizendo. E o maior estrangeiro atuando aqui no futebol brasileiro, também não somos nós que dizemos. É um reconhecimento que ele ganhou, inclusive, fora do Brasil. E obrigado. Recadinhos. Não, e eu concordo. Eu também dou os parabéns para ele, eu e o Cadu, porque é nós, a gente que sofre, quando a gente vai entrevistar ele, reclama da imprensa. Eu acho que muitas vezes o recado é para o Ribeiro Neto. Então, parabéns, D'Alessandro. Eu tenho que entender o seguinte, o Ribeiro Neto, ele é isolado do processo como um todo. Só o Ribeiro Neto acha, no mundo inteiro, que o D'Alessandro joga menos. Ribeiro, achar que o D'Alessandro não é o jogador que todos nós estamos vendo, é falta de originalidade. O pessoal deve ter mandado muitas mensagens. Muitos, 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 muitos. A Regina Corrêa, parabéns, D'Alessandro, você é mito. Muito bem. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã, uma da tarde, aqui na tela da Band, com mais uma edição de Os Donos da Bola. Uma ótima tarde a todos. Parabéns, D'Alessandro.